Vendeu pro cara quatro uniformes da SWAT. O cara comprou quatro jogos completos, botas, capacetes e o kit completo. Parece muito com o verdadeiro. Nos orgulhamos pela autenticidade dos nossos uniformes policiais e militares. Claro, checam a identidade do cliente e guardam os documentos necessários. Olha, é tudo muito rápido. Se alguém quiser comprar um uniforme de polícia, precisa mostrar uma autorização do departamento. Se ele tiver no uniforme, a insígnia do departamento é, mas não tem o nome, só tem polícia escrito. É, parabéns por seguir o mínimo exigido pela lei, Félix. Nos esforçamos pra nos certificar que os nossos clientes precisam dos uniformes por uma causa legítima. O cara pra quem você vendeu usou pra aterrorizar pessoas em cash. Não quero saber dos seus esforços. Quero os detalhes que você se lembra do cara que comprou eles. Ele disse que tava fazendo uma série pra web. É Los Angeles, todo mundo faz isso. Pode pelo menos descrever ele. Ele parecia como o tipo de cara que faz uma série pra web. Um dos meus contatos tá com os caras agora na loja querendo avaliar umas joias de alto padrão. No West Side? Uhum. Vambora. Ele disse que vai enrolar eles. Como? Não me disse. Boa sorte. Vocês não podem sair. É o meu cara que tá com escopeta. Street, cuida do cara. Will, 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 Will! Abaixa essa arma! Tempo! 20, David, perseguindo o suspeito. Pra direção oeste, no lado leste-oeste de Santa Mônica. E três outros suspeitos indo na mesma direção. Mandem reforço aéreo. Debaixa! Pode vir! Parece com as coisas roubadas dos Watson essa manhã. A unidade aérea não responde. Ninguém tá vendo os outros suspeitos. Pelo menos pegamos um deles. Você deu um bom tiro mesmo. Sorte sua que eles te pegaram, senão ia se ver comigo. Acho que porque eu não uso terno, eu sou algum ladrão. Meu negócio é legítimo. Aí, fica calmo. Fica calmo. Já que você tem um negócio, tem câmera de segurança funcionando? Claro, mas eu terceirizo. Então a filmagem vai pra nuvem. Eu consigo ela em uma hora, provavelmente. Diz que os quatro vieram aqui antes. Semana passada, eu comprei umas peças legais deles, muito boas. Nada em nenhum boletim de roubo. Eu chequei. Porque não é um ladrão. Exato. Também falaram que votariam com mais. Quando? Antes de eu sacar a espingarda. Não, não. Quando disseram que teriam mais joias? Amanhã. Eles falaram que iam trazer mais pedras amanhã. Acho que planejaram outra invasão domiciliar. Acha que são burros pra fazer isso de novo? Podem estar muito desesperados. Acabamos de cortar o lucro deles. Precisamos das joias que comprou deles semana passada. Todas elas? Podem me dar recibo?